Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Neste momento, estamos reunidos aqui e eu gostaria de convidá-los a fazer um minuto de reflexão, num momento que vamos nos conectar com o nosso eu superior, porque nós somos uma fagulha deste eu superior, deste ser maior, porque somos deusinhos também. Então, nós podemos nos alinhar, nós podemos nos proteger, porque trabalhamos com pessoas, trabalhamos com situações e às vezes nosso dia parece tão pesado. E para que não tenhamos um dia tão pesado, durante a manhã, podemos todos nos colocar dentro de um cilindro de proteção, que vai nos manter invulneráveis, vai nos manter protegidos durante todo o dia. E eu vim trazer essa dica para vocês, porque eu faço isso. Então, eu vim trazer minha contribuição. E diz o seguinte, Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o amor, eu sou a vontade, eu sou firme propósito. Eu sou a vitoriosa presença do unipotente Deus, que agora me envolve em seu chamejante e brilhante manto de luz branca, mantendo-me invisível e invulnerável a toda a criação humana agora e sempre. Eu sou o círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invisível, repele todo elemento perturbador e todo ser que tentar penetrar para me prejudicar. Eu sou a perfeição em meu mundo, que é autossustentada. Eu sou, preenchendo meu círculo com a chama do amor, eu sou o amor, eu sou o amor. Eu sou, preenchendo meu círculo com a chama da saúde, eu sou a saúde, eu sou a saúde. Eu sou, preenchendo meu círculo com a chama da paz, eu sou a paz, eu sou a paz. E aí vocês vão colocando dentro deste círculo todas as coisas que lhes são importantes. Encerrando com, eu sou, preenchendo meu círculo com a chama do amor, eu sou o amor, eu sou o amor. Obrigada, Senhor, por sua presença em mim e pela chama trina que brilha em meu coração. Que cada pessoa, lugar, condição ou coisa que cruzarem o meu caminho no dia de hoje sejam mais livres e felizes por isso. Eu considero isto já alcançado e pleno de poder. E assim é. Gratidão a todos vocês. Espero que se sintam felizes. Espero que se sintam energizados. Claro que tudo isso tem que começar com uma respiração, tem que terminar com uma respiração. E eu peço a vocês que saibam que estão sempre protegidos e sempre abençoados. que o universo não nos abandona e não vai nos abandonar nesse momento. Um beijo em seus corações e vamos começar nossa aula que vai estar uma delícia hoje. Isso é como sempre, né? Beijos! Tchau, tchau!